Eu vivi na Maré, a intervenção militar, 14 meses. Os favelados sabem exatamente o que é o barco do tanque na sua porta. O fundamental é que ecoa nas redes sociais, ecoa em todo esse espaço, fica esse pulmurinho. E onde é que vai ser realmente a intervenção? Quem sabe aonde a ponta do pulmão vai ser apontada? Aí, me desculpem, não é o que vocês chamam de partido de esquerda fazendo de maneira pejorativa referência ao pessoal. Sim, o pessoal é contra, mas a defensoria pública é contra, o Ministério Público é contra. Vários órgãos, porque afinal de contas quem vai vigiar? A quem vai prestar conta, por exemplo, o tão livrado exército brasileiro com relação às suas intervenções militares nas favelas? Que na Maré durou mais de 14 meses e custou mais de 600 milhões. Sem contar a vida das pessoas, o Matheus, hoje a família do Vitor com ele na cadeira de rodas. As mortes que existiram, a quem é prestado conta? A que custo é esse debate da intervenção? O comandante do exército tem parte da gravidade, entende que a solução existirá comprometimento. Até aí tudo bem, comprometimento temos de várias formas, cada um do seu processo ideológico, a sua responsabilidade. Sinergia, sacrifício dos poderes constitucionais. Eu quero saber se os poderes constitucionais, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os deputados estaduais, estão tranquilos com a retirada dos direitos. Que processo democrático é esse? Sacrifício dos poderes constitucionais, tais instituições e eventualmente para a população. Eu quero saber quem vigia os vigias, eu quero saber qual é a responsabilidade dos legisladores e que não estão atentando para a gravidade do momento. Que se fala na intervenção federal, na intervenção militar, mas a gente não passou agora por um problema que deveria ter tido uma intervenção direta nessa situação na cidade do Rio de Janeiro, Eu quero saber qual é o último assunto da quinta-feira, a situação de calamidade, aonde se apresenta que no último ano, por exemplo, não for eu a intervenção do que deveria ser feito. Eu prefiro ficar com o processo democrático no qual as nossas diferenças estão colocadas, mas o processo de liberdade e coerência se mantém, do que uma autocracia e um lugar que será destinado e orientado por outro governador que não o governador ele. Eu quero saber qual é o processo democrático no qual é a responsabilidade dos legisladores e o processo democrático no qual é a responsabilidade dos legisladores.